Então pessoal, sou eu de novo, vamos terminar a peça, tô brincando com o macete aqui, macete, sou eu de novo, de trabalho só, não é nada de outras coisas, é só para trabalhar, martelo de madeira, porque daí não quebra o cabo do formão, madeira com madeira, impacto, não estraga ferramentas, sou eu de novo, fica por aí. Então eu estou terminando aqui a peça, estou continuando a gravação, e vamos terminar essa peça. Vamos terminando a peça aqui, acabamento bem certinho. Olha, vai ficar bom. Vai dar tudo certo. Então eu de novo, tenho uma sabiá cantando aí perto. Agora eu vou fazer a parte da barba dele aqui. A parte de onde vai a barba dele aqui, né, agora estou fazendo a barba dele, e aí logo só fica pronto a peça. Segunda parte do vídeo aí que estou fazendo. Sou eu de novo, pessoal. Vou fazer a parte do vídeo aí. Já fiz a barbinha dele, a barba do Cristo. Com respeito, respeitando sempre as religiões, todas as religiões, gostam de respeitar. Dá uma olhada, tá ficando bom. Sou eu de novo. Fica com Deus, vamos lá. Vou fazer embaixo do queixo dele aqui, arrumar. Já mais perfeito aqui. Agora eu vou fazer a sobrancelha dele um pouco. Isso aí. Isso aí. Tira lá. Tira lá. Tira lá. Acho que está pronta a imagem. Praticamente. Olha só. Vou ajeitar um pouco aqui Deixa tá pronto Tá bom Sou eu de novo, pessoal Fiquem com Deus Até a próxima Vamos continuar Vamos continuar Entalhar mais um pouco aqui Melhorar aqui O cabelo dele Tá muito simples Acho que agora tá pronto Deixa eu ajeitar um pouco mais o nariz dele Vai ficar bom Aqui já tem uma Olha que eu fiz Uma Uma rã Tem um no nó de pinha também Sou eu de novo Fica com Deus, pessoal Aqui eu fiz um grande Na noz de pinha também Uma peça Grande já Já tá feita Tempo atrás Eu fiz E aqui tem um escorpião também Mas vamos terminando Essa aqui Também Que essa aqui é interessante também Certo? Aqui eu vou fazer um pouco mais Da barba dele Mais fino O pelo Da barba dele Aqui Aí fica Parte Do lábio dele Aqui Tá pronto a peça Valeu, pessoal Sou eu de novo Sou eu de novo Fica com Deus Até mais